Bem-vindos a mais um vídeo com a vócia Gameranik e nós hoje estamos aqui a jogar Pacebit, vamos abrir aqui nos packs que eu já tenho É a primeira vez que eu trago ao canal, por isso eu vou explicar Se liga no pack, fazem isto, abre o pack, save, save, depois há aqui outros dispositivos, 5 player, por exemplo Há 5 horas, por exemplo, houve uma atualização sobre esta tercarta aqui com a Mayang Não há para Fifas, Playstation, há só para, é tipo cartas que o próprio Pacebit utiliza, por exemplo Pacebit cards, chegamos aqui, estas cartas todas são feitas pelo Pacebit Pacebit icons, parece estas aqui, parece Oliver Kahn, Guento, Eric Abidal, Zidane, George E Pacebit, SPC, Penha, Seminholé, Baleirinho, Pixipromos, vamos aqui ao Lucas Hernandes Depois diz a dificuldade, Arde, France, chegamos aqui Special, France, 11, precisamos de um Special Isto é com o repetito, chegamos aqui, Bandeiras, France All Special, por exemplo, tem um Lakazete repetido E este, vamos este, agora chegamos aqui, tumba, Lakazete também Peraí, deixa-me tirar o Lakazete, se calhar Assim é menos 1 Quedou e depois, vou para as 6h30, trago-vos um vídeo Que vai ser, nós já abrimos todos os packs que aparecem na loja Leading Ground, que é todos os dias, às 5h, saem packs e entram packs às 6h30 Por isso, descarreia a aplicação, é super divertido Eu jogo isto quando vou para viagens, é muito bom jogar isto em viagens Isto não precisa de net, só precisa para vocês verem as caras dos jogadores Pronto, vou já clicar no complete Agora vamos ver aqui as minhas cartas Vocês até vão ficar bem estrelas Querem ver as minhas cartas ou repetidos Valor, tenho isto, isto é desta semana Isto é Bruin Chegamos aqui, Towers Vossos não só viram isto Temos, Suárez Totos 98 Clicam na carta e aparecem os status Royce, Piqui, Bezema e Agüero Estrela Ronaldo, Iro Messi da Champions Thiago Silva Gomes e Sommer Todos Yashin, Levy Yashin E Paulo Maldini Icon Prime Depois temos aqui o Ronaldo 95 Foot Champions Informe Ronaldo da Champions Ronaldo, Messi Este João Félix aqui Vou explicar de onde é que ele veio Estou a ver aqui Agora aparece este versus club Imagina que tinha aqui Que é o Pack Battles Havia um Pack Battles E então as cartas era Ele O João Félix E depois vocês ganhavam um ponto O João Félix e o Watson Odói Que eu não sei dele Vocês ganhavam um ponto E esses pontos vocês melhoravam Pronto, eu evoluí só o Félix Watson Odói, pronto Depois vocês podem clicar aqui Por exemplo Vou-vos mostrar LTM Que está bem aqui O Edson Odói São estes aqui Estes aqui eram de um De um coisa que era Tinha um sim os postos Vocês tinham que passar nos postos Este o Ring Panging E o Merete São do Invento da Agora Que vocês também podem melhorar Já vou melhorar de Barcelona pessoal Barça Até morrer O que é nós vamos fazer agora Vamos aqui fazer um Online Draft Vou explicar como é isto Tem aqui um DBC Que atualiza todos os sábados Que volta às 10 da noite Que é Neste caso é Chesni Que é química Sem Rating Pontuação 89 Eu vou optar pela Liga Inglesa Mas quando não tem Vamos escolher o melhor Por exemplo Raja Nangola David Silva Porque o Eriksson tem uma carta melhor Aqui o Hazard tem uma carta melhor O Benz não Depois eu assumo o torneio Com outras equipas Por exemplo aqui Se o Bob Marley Como diz o youtuber Pronto O que eu gosto é Temos aqui o Bob Marley Já agora o Gonzalo Ele faz carreira No Sporting E pronto Ele é a partir de rir Se vocês gostarem Dos vídeos dele Deixa o vosso like nele Deixa o vosso like em mim Como é óbvio Para tudo Antes de escolher Deixa o vosso like Já no vídeo E pronto Nunca saber Não deram Descem Um português Vou levar o Dybala A IA Não Dybala não tem melhor carta Eu acho que já não vamos conseguir Pessoal Preciso de Um médio ofensivo Um defesa E um Médio direito Não há médio direito Há médio esquerdo Mas ali também Médio direito Também não faz mal a ninguém Aparece-nos estes anúncios Que não interessam a ninguém Tchau Gomes E agora Faltam-nos duas cartas São duas cartas que precisamos Uma já veio Vai a outra Não há outra Mas peraí Que eu não consigo Eu consigo Pessoal Peraí um bocadinho Mitrojudas Dá 99 Não deu Não vamos a tornei Vamos perder o tornei Vamos aqui numa 4-3-3 Concentração agora Paulo Maldini Ok Temos o Colibaldi Eu não sei Eu estou muito into isso Agora temos Calewalker Vamos usar o Calewalker Agora é de que é que não Pronto pessoal Vamos deixar desta porcaria Mojiquinha aí Estou na divisão 6 Estou viciado nisto Não Tenho 20 wins Se vais ligar a uma conta A nossa conta de Google Play Sim Se vais ligar a conta de Google Play E a conta de Google Play Vai encontrar outro Que pôs partida Pôs partida Nós também Vamos lá pôs Se isto Se isto der Se isto sair deste Ecrãzinho Ok Saiu Nós agora vamos já Contra este Que vem de 5 derrotas Esquidas Isto no jogo Dá-vos as cartas Que vocês ganharam Ok Não é assim Muito bom Para o nosso lado Mas Casaram-nos aqui Mãos jogadores Nomeadamente O Visca Ok Vai-nos atacar com Provavelmente é o Hazard E eu não vou arriscar Num ler Mas não vou arriscar neste Não Era o Hudson Não sei se depois melhorou O João Félix Mas provavelmente Só melhorou o Hudson Ele agora está como com Ari Shefferovich Chegamos aqui Pá pessoal De Bruyne 94 de controle Eu ganho o De Bruyne O José Sexta ganhei ontem Um dia depois de sair Consegui ganhá-lo É assim Os Town aparecem sempre Também às quartas É assim pessoal Se ele empatar comigo Por exemplo Ele empatou Ou seja Se chegarmos aos 5 Empatamos os 2 Agora Ele tem flip Ou é de no Militão Mas eu vou arriscar o Larça Exatamente Ele tinha é de no Militão De Schell Só pode ser um Iken Pessoal já perdemos Já perdemos Este cara tem aqui um truque na manga Bom Este cara é um cagado Pessoal Robert Robert Aí Já fui Não pessoal Não sei o jogo Vamos lhe dar a vitória Eu já fui Eu sei Eu sei É assim Estou na divisão 6 Pessoal Tenho 2 menores À 6h30 traves um vídeo Abre todos os packs Vocês vamos jogar o último jogo Depois eu meto o vídeo E às 6h30 traves um vídeo Outro vídeo Nós já fazemos isto Agora Vamos ver Não sei Ai Que porcaria Que me saiu Olha Isto aqui é fácil de adenhar Controlo Controlo Pessoal sabem O que é que eu vou utilizar também Isto aqui Isto aqui é fracito Agora Se ele me ataca Eu não tenho nada para defender Porque nós vamos jogar Pelo seguro O Lengaúcho Lenda que possui No Barcelona No No Milan E o O gosto tinha Ryan Giggs Bem jogado Bem jogado Camarões Ele tem Ai Já me lixei Já me lixei Não é por estar Não é por estar Não é Eu também Eu passo-me Quando eles têm melhores jogadores Que eu Olha Ryan Giggs Puté Ai Não vai eu Era de ir Donar uma Também Não é que eu não posso Não posso ir fazer nada Vai ter que ser Olha Vai ter que ser Com este Ok Ganhei Miranda Boa Agora sou eu Jogo Controlo O que é que é É o Digging Digging Tipo Testeis Ele tinha David Nash Eu lembrei-me Só que não sabia Onde é que ele tinha De controle Eu já perdi este Já perdi este Mas agora vamos com a minha própria equipa Que eu criei Aqui Vocês também Chegam aqui Criam aqui A minha equipa Vai ser assim Vamos levar esta aqui Que é Que é A cumprir os requisitos Todos É esta Aqui Olhem Os requisitos Vamos lá Crescendo Vamos ao Nilo Pronto Esta vai ser A nossa equipa A nossa equipa A gente vai sim Que fazemos 1, 2, 3, 4 Fazemos uns 4, 5, 6 Ponto Que já nos garante A vitória Bora lá Sim Eu tenho outras equipas Porque vocês À medida que Por exemplo Não sei quando é que vai ser As novas condições Ok Reparem-se Bem De uma De um Draw Draw Empate Vamos lá Vamos lá Virem Aqui é muito fácil Ataque Ataque Eu vou defender Já com o Lohramlan A druish Arrumamos já este Querem ver Como é que se arrumou Já com eles Querem ver Querem ver Seguir Mete defesa neste E ganho Querem ver Querem ver Olha Defesa Ganho E ele não tem Minhas cartas Que eu não Eu tive ali A ver Oh Eu me disse Pessoal Já venho Quero atender O telefone Mas já venho Deve Vem 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 Amém. Amém. Vocês viram que ele do nada, ele está a jogar muito bem. O quê? Não. Vamos ter que copiar esta equipa. Esta equipa está muito bom. Em vez ele tem que ir. Já foi com o regalho. Para, 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 para. Como é que ele do nada saca-me esta equipa? Esta equipa. É impossível. Controle. Pois, pois, ganha-me. Bem pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Não trouxe vitória, mas olha. O que importa é participar. Espero que tenham gostado do vídeo. Também merece muito. Vejo-vos na próxima. Fui, obrigado. Vejo-vos com esta imagem linda e maravilhosa.